Música Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo para vocês, quero agradecer aí a todos que estão dando os likes, a todos os compartilhamentos que o pessoal está fazendo, tá bom? E hoje pessoal, vou fazer um vídeo diferente com vocês, olha só, vocês vivem perguntando para mim sobre o que? Escola brasileira aqui no Japão, eu não sei falar muito sobre escola brasileira pessoal, porque quando eu vim para cá eu já tinha acabado o colegial, eu vim para cá para trabalhar. Mas, hoje eu estou com o meu amigo aqui, que vai falar um pouquinho sobre escola brasileira, porque ele veio para cá jovenzinho ainda, veio para cá adolescente, e ele estudou aqui, ele vai falar para vocês quanto tempo ele estudou e ele vai poder falar para vocês como que é a escola brasileira aqui no Japão, ele não estudou em escola japonesa. Beleza pessoal? Está aqui o meu amigo, vou virar para ele aqui, vocês vão ficar com a imagem dele. Fala joven, opa galera, tudo bem? Muito bem. Joven, muito obrigado primeiramente por você estar conosco aqui, eu vou ajeitar a câmera aqui, se quiser pode ajeitar você mesmo, joven, pegando as laterais aí do suporte. Beleza, ficou bom? Apreventou. Então é isso aí, joven, primeiramente, muito obrigado por você conceder essa entrevista, nós estamos indo aqui, eu vou estar dirigindo, como sempre está muita correria. Ah não, com certeza. Joven, você veio para o Japão há quantos anos de idade? Olha, eu cheguei aqui no Japão em 2005, em abril, eu tinha 11 anos de idade. 11 anos, ou seja, você estudava no Brasil, 11 anos, quinta série? Isso, eu finalizei a quarta série e cheguei aqui para fazer a quinta série. A quinta série. E quando você veio para cá, já tinha aquela ideia de você estudar em escola brasileira mesmo, porque no final o objetivo naquela época já era voltar para o Brasil. Isso, exatamente. A gente tinha o plano de vir para o Japão e ficar aqui três anos, eu vim com os meus pais, que meus pais vieram ao trabalho, e eu fui para a escola brasileira. Certo, certo. E tinha aquele plano de ficar três anos aqui e logo em seguida voltar. O que, na verdade, mudou os planos no meio do caminho, eu conheço seus pais, tudo, né? Joven, fala para mim, você nunca estudou em escola japonesa? Não, não. Como é que foi a sua adaptação à escola brasileira aqui no Japão? Olha, eu creio que, pela minha personalidade, eu demorei para me adaptar, né? Eu era bem acanhado, bem na minha, assim, mas depois de um tempo, passou um tempo e tudo mais, eu comecei a me adaptar com o pessoal, com os jovens, né? Então, eu demorei em torno de cinco a seis meses para começar a conversar. Cinco a seis meses? É, mas conversar em português, né? É, é português, português. Jovan, você, conta para mim, conta aí para os internautas, quais são as matérias que tem na escola brasileira no Japão? Tem alguma diferença do Brasil? Vocês aprendem japonês? Fala aí para a gente. Aqui, eu creio que a maioria é tudo igual, né? Também, então, lembrar do Brasil, mas eu creio que era tudo igual. A única diferença é que aqui a gente aprendia o básico do japonês, né? Ah, o básico aprendia. O básico do japonês aprendia. Certo. E como que eram essas aulas de japonês? Na escola onde eu estudei, né, tinha os professores, né? No começo eram professores brasileiros, né? Certo. Que davam aula de japonês. Certo. Só que aí passou um tempo, né? Tem os anos que passam, né? Certo. Eu estudei oito anos na escola brasileira, então, passou um tempo. E trocando os professores, já tive aulas com professores japoneses também, né? Certo. E, assim, ensina o básico, né? Oito anos, então, você fez a quinta, sexta, sétima, oitava e mais o primeiro, segundo e terceiro colegial, né? Isso. É sete anos para oito anos, isso mesmo, totalizando tudo, né? Nós sabemos aqui, Giovanni, que a escola japonesa no Japão, o fechamento dela é igual nos Estados Unidos. Ela fecha em março, ano letivo e o outro ano começa em abril. Na escola brasileira, perdão, pessoal, na escola brasileira, o fechamento é igual no Brasil ou é igual aqui no Japão? Ou seja, no Brasil, se começa em janeiro e fecha-se em dezembro, né? Os semestres. Exatamente. No Japão é diferente, você sabe disso, ele começa em abril e fecha em março do outro ano. Como que é na escola brasileira? Então, eu creio que aqui, pela dificuldade do... Lógico, né? Tem os materiais, tudo, né? O material coletivo, mas até chegar, né? Porque é tudo pedido lá do Brasil, eles enviam para o Japão, né? Certo. Então, normalmente, assim, acontece aqueles atrasos, né? Certo. Atraso do voo, as coisas assim, né? Então, aqui a gente começava o ano, né? Os ensinos normais, né? Em fevereiro, na escola que eu estudei, né? Certo. Começava em fevereiro e até dezembro. Em janeiro, tinha aqueles... os alunos que tinham recuperação e tudo mais, né? Recuperação, certo. Reforço e tudo mais. Então, o cronograma também é diferente do Brasil um pouco. Isso. Jovan, vamos fazer aquela pergunta que não quer calar. Certo. A escola brasileira no Japão é reconhecida pelo MEC do Brasil? A escola onde eu estudei era. Era reconhecida. Isso. Ou seja, o seu diploma, ele vale no Brasil? Vale também. Ele vale no Brasil, né? Você fechou o colegial? Fechei o terceiro ano de ensino médio, tudo completo. Ou seja, o segundo grau completo você fez? Exatamente. Jovan, agora, sem falar o nome de escolas, que nós estamos aqui para ficar degradando o nome de ninguém e também para ficar divulgando o nome de escolas. Certo. Me diz uma coisa. Valores. Você estudou o ginásio e estudou o colegial. Você saberia dizer quanto mais ou menos, a gente sabe que houve algumas modificações de preço, mas quanto mais ou menos custaria a pessoa que está fazendo o curso de ginasial, o aluno que está fazendo o ginasial. Fala para a gente o preço de escola, mensalidade, uniforme e material didático, por favor. Olha, agora, para me lembrar, mais ou menos, o total que eu, quando eu cheguei no Japão, em 2005, era em torno de uns 60 mil. 60 mil ienes, que dá mais ou menos 600 dólares, né? Isso. Hoje, vezes 3, 3, vezes 6, 18. Sim, sim. 1.800 reais, mais ou menos. É, mais ou menos isso mesmo. Certo. Pode continuar. E quando eu cheguei no Japão, era esse preço mais ou menos, o total, né? Só que aí, passou o tempo, mudou bastante coisa, até no meio de ensino. Ah, e a economia, o Japão também mexeu. Também mexeu bastante. Certo. E houve uma boa queda. Na verdade, até as promoções que faziam escola, né? Certo. Então, no final, chegou a ser em torno de 20 mil ienes. Isso naquela época da crise de 2008, né? Isso, isso. É, eu lembro, eu lembro disso daí. Giovann, veja bem. Nós sabemos que a escola japonesa, ela tem uma disciplina muito rígida. A japonesa. Sim, sim. Ela tem uma disciplina muito rígida, onde os alunos não podem levar celular, onde os alunos não podem levar, as meninas não podem ir de brinco, não pode usar maquiagem. Elas usam na rua, mas dentro da escola não pode. Certo, certo. A escola brasileira também tem essa disciplina ou não? Olha, eu creio que aí depende bastante da escola, né, senhor Nelson? Porque, que nem na minha escola mesmo, né, lógico, né? Tem um momento de ensino que não é permitido, né? Estar usando aparelhos, coisa assim, né? Mas levar pra escola pode? Na minha escola eu podia levar, né? Podia levar. Podia levar. Só que, em momento de ensino, né, a gente tinha que estar prestando atenção, né? Óbvio, né? Certo, né? Correto. Mas, vale então, Diogo, vamos colocar as coisas bem claras, vamos ser bem transparentes. Certo. Há muitas pessoas que dizem que a escola brasileira no Japão, embora ela seja homologada pelo MEC, embora ela tenha professores e tal, na verdade é uma indústria. Ela é uma indústria de ganhar dinheiro. Certo. Você acha que eles deixavam de proibir por conta de perder alunos para as concorrências? Talvez, né? Talvez, porque eu lembro que tinha, assim, tem o pessoal que trazia, né? Certo. Trazia as coisas pra escola, né? Coisas que, se a gente for ver bem, não faz nem muito sentido levar, né? Certo. Coisa aqui na escola japonesa. Não. Na iPod, né? Na iPod, é... iPhone. iPhone. Game, nada disso. Não, então, na escola japonesa você nem pode pensar em levar um negócio desse, né? Não pode. Tá certo. E, Jovan, me diz uma coisa. Hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tenho 20, mano. Vou fazer 22. 21, 22 anos, então você já tá há anos no Japão. Sim. O que que você acha do Japão? Qual que é a sua visão hoje do Japão? Você que já tá aqui há anos, você foi bem criado aqui. Não estudou em escola japonesa, estudou em uma escola brasileira. E nós sabemos, assim, que vocês não têm muita pretensão de voltar ao Brasil tão cedo, né? Sim, sim. Mudou os planos, isso é normal. Muitas pessoas chegam aqui e mudam os planos. Hoje, qual é o conselho que você dá pra esse pai e pra essa mãe que você tem experiência com pessoas também que estudaram na escola japonesa? Sim, sim. Na verdade? Sim, sim, sim. Você viu alunos que estavam na escola brasileira ir pra escola japonesa também? Também. Transferência? Bastante. E você viu da escola japonesa entrando na escola brasileira? Sim. Hoje, mais maduro, já como é um adulto, qual é o conselho que você dá pra esse pai e pra essa mãe que vem pro Japão sem pensar em voltar pro Brasil tão cedo? Você aconselha a colocar numa escola brasileira, pagar um preço até salgado de prestação? Ou você aconselharia essa pessoa a colocar na escola japonesa mesmo com os benefícios que o governo dá? Olha, agora, eu com a visão que eu tenho de anos no Japão, eu com a pessoa que pretende ficar mais tempo... Exatamente, exatamente. Não estamos assim eximindo as pessoas que vêm aqui com o tempo demarcado pra voltar. Isso. Né? Eu colocaria, se fosse no meu caso, colocaria em escola japonesa. E o porquê? Eu creio que até por causa do... Se é um plano de ficar mais tempo no Japão, que nem o ensino não... O ensino é excelente, o ensino é muito bom. Pelo menos eu creio, né? Até pro filho, né? Aprender o japonês, desenvolver o japonês, já que pretende ficar mais tempo no Japão ou de repente até morar por aí. Então eu creio que compensa mais colocar em escola japonesa. Mas é lógico que é altamente recomendável, tá... Também é lógico que tá sempre exercitando o português, né? É um sacrifício, né? Isso, isso. O que acontece? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a minha filha. A minha filha, ela lê... Ela só fala português, né? Mas lê e escreve, ela escreve só japonês, né? É agora que ela tá aprendendo. Você conhece a minha filha? Sim, sim. Então... Olha, Jovo, é... Se quiser falar mais alguma coisa pros internautas, você quer ressaltar alguma coisa sobre esse assunto? Olha, a escola brasileira aqui no Japão é muito bom. Eu, nesses oito anos, nesses sete ou oito anos que eu estudei, né? Em escola brasileira, eu aprendi bastante coisa, desenvolvi bastante coisa, né? Bastante... O meu aprendizado foi na escola, obviamente, né? Certo. E pra quem pretende voltar pro Brasil, com certeza, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Certo, claro. Eu preferiria estudar em escola brasileira pra quem pretende voltar pro Brasil, né? É. E hoje, você pretende voltar pro Brasil, meu? Olha, eu ainda tenho o desejo de voltar pra visitar, né? Familiar... Não, não, tipo, morar. Eu acho bem difícil isso, eu acho bem difícil. Você gosta daqui? Gosto, gosto. Você gosta desse país? Gosto, é um país recente, com boa qualidade, né? Certo. É, proteção, segurança, né? Exatamente, eu sempre falo isso nos vídeos com as pessoas, né? É, segurança, a qualidade de vida aqui é... Eu, pelo menos, do meu ponto de vista, é melhor, né? A gente tem mais acesso, né? Uma boa qualidade de vida, né? Segurança, segurança aqui é... Primordial, né? Primordial. Pois é. Vamos voltar aqui só um pouquinho? Vou aparecer aqui também, que eu tô dirigindo, pessoal. Bom, é... Olha só, pessoal, vou fazer uma coisa muito legal. Se você tem mais alguma dúvida sobre escola brasileira no Japão, eu gostaria que você deixasse nos comentários aqui embaixo a sua pergunta, porque o Jovan, ele vai responder pra vocês. Certo, Jovan? Pode deixar. Você vai responder nos comentários, né? Certo. Eu vou... Vai ter um espaço, você entra nos meus comentários e pode responder. Vamos ajudar esse pessoal que tá vindo, Jovan. Tem muita gente vindo pro Japão agora. Beleza? Jovan, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, entendeu? Por ter autorizado aí colocar no YouTube. Que isso. Foi uma honra participar. E... O Jovan tá sempre comigo, pessoal. Ele tá sempre andando comigo pra cima e pra baixo. É um... É um... E ele é o... Pra mim é um garoto ainda, né? Mas já é um homem formado, mas eu conheço ele de criança. E... Calhou, né? Calhou de... E hoje a gente tá junto falando... Vamos gravar um vídeo falando sobre isso. Beleza? Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o canal. Por favor, pessoal. Compartilha, dá like. Tá bom? Igual eu falo pra vocês, esses vídeos não é pra mim ganhar dinheiro. Entendeu? É monetizado, sim. Mas se eu contar pra vocês que é merreca, é mais pra ajudar as pessoas em questão de informação. Beleza? Jovan, valeu. Valeu. Eu tô prestando atenção no trânsito aqui também. Tá certo. Por favor. Tá bom? Pessoal, é isso daí. Deus abençoe a todos. Fiquem na fé aí. E olha, até o próximo vídeo. E fui!